A lei da ficha limpa pode começar a valer também para a nomeação de pessoas que vão ocupar cargos de confiança nos três poderes, da União dos Estados e Municípios. Essa foi uma das propostas aprovadas hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Veja como foi o dia na CCJ. Um dos projetos aprovados pela Comissão permite que recursos de aplicações financeiras de depósitos judiciais feitos em bancos públicos sejam usados na modernização do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias e Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal. Atualmente, esse rendimento a mais da obrigação legal que prevê fica com os bancos. O que nós estamos fazendo é permitindo que esses recursos agora também possam ir para estruturar o Poder Judiciário Brasileiro. Outra proposta aprovada pela CCJ regulamenta a produção e comercialização de clones de animais no país. O Brasil já domina a clonagem de animais desde 2001, quando a Embrapa criou a Vitória, primeiro clone bovino da América Latina. Hoje, várias empresas já têm autorização do Ministério da Agricultura para produzir e comercializar material genético. A proposta aprovada, que ainda vai passar pela Comissão de Meio Ambiente, estabelece regras que dão mais segurança ao setor. A legislação pontua precisamente a questão de como deve ser exercida, precisamente como deve ser exercida essa atividade, quem são os órgãos fiscalizadores, quais são as punições e penalidades para os indivíduos que não cumprirem as regras exatas que estão estabelecidas pela lei. Os senadores aprovaram ainda uma proposta de emenda constitucional que estende os critérios da lei da ficha limpa, as nomeações para cargos de confiança e funções comissionadas nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Pela lei da ficha limpa, o cidadão não pode ser vereador, mas ele em tese poderia ser presidente do Banco Central, presidente da Petrobras. Esta lei, esta proposta de emenda constitucional, em sendo aprovada aqui, ela proíbe que ficha suja exerça cargos de confiança na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, nos poderes legislativo, executivo e judiciário.